O CETA continua com ofertas arrasadoras, os melhores preços no atacado e no varejo. Carne bovina dianteiro com osso quilo 7,98, seleta de legumes predileta lata 200 gramas 99 centavos, mucilona e slay 230 gramas sachê sabores 3,29, composto alimentado bom 400 gramas 4,59, biscoito crame crack RGS 400 gramas 1,99, margarina deline com sal 250 gramas 1,19. CETA Tacadista, Avenida Altaz Mirim 9.360, próximo a bola do produtor. CETA, aqui você acerta! CETA, aqui você acerta!